Muda a história de poder Repolve a minha pedra E chama a terra do homem Muda a minha história Ressuscita os meus olhos Transforma a minha vida E faz o meu nome Muda a minha história E chama a terra do homem Muda a minha história E chama a terra do homem Muda a minha história Ressuscita os meus olhos Transforma a minha vida E faz o meu nome Muda a minha história E chama a terra do homem Muda a minha história Ressuscita-me Muda a minha história Glória a Deus Muda a minha história E foi curado de câncer E foi curado hoje O câncer foi incontinência urinária E foi curado agora Apóstolo Curado de câncer Apóstolo Tem exame? Que se ocorra na mão dele Aqui eu posso Aonde? Aqui eu posso Qual o seu nome? Meu nome é Luziane Quem falou que você tinha câncer? Não, nem eu, não é minha cunhada Como que a gente já tentou dar esse testemunho umas 10 vezes Não tem condições Ou já nem está aqui Mas aí eu vou falar o testemunho dela Tinha tentou dar testemunho de câncer 10 vezes Eu fiz que não ouviu você É em São Paulo Não, porque a gente já é em São Paulo Aqui em Belo Horizonte não tem que tentar É uma culpa minha lá Muita gente Mas eu não quis te ouvir Ou porque a filha era grande? A filha é muito grande Quem nunca foi lá? Nunca foi? Quem já foi? Oxente O governo de São Paulo Tinha que declarar essa igreja lá Ponto turístico Olha o tanto de meninos que já foi lá E gastou dinheiro na cidade Nos restaurantes Não